Oi gente, eu sou a Tainá, eu sou aluna do segundo ano do curso de Ciência da Computação e vim aqui desejar um ótimo início de semestre para todos vocês que estão entrando na faculdade agora. Aproveitem bastante todo o suporte que os professores e funcionários estão oferecendo e eu espero que realmente em breve nós possamos estar todos reunidos nessa incrível faculdade que é há pouco. Um beijo e sejam bem-vindos!